Se nós colocarmos, portanto, o tema da causa palestina como um tema de natureza religiosa, nós vamos estar mais confundidos do que explicando. Palestinos podem ser possuídos, palestinos podem ser cristãos, palestinos também podem ser possuídos. O que vai lhe proteger essa questão é a necessidade de destruirmos, sem ilusão, sem hipnotismo, os planos colonialistas, militaristas e, por que não, imperialistas dos sionistas naquela região. Sionistas que pegaram de refém o tema da religião judaica para fazer política, e a pior política possível, na base da violência, na base do extermínio, do assassinato e destruição, seja lá de quem fã, doente, idoso, mulher ou criança. Nossas mentes aqui, certamente, estão cansadas, estão muito tristes, ao longo desse quase mês, dessa nova ofensiva sionista, de ver tanta cena lamentável, tanta cena bárbara, contra a vida de milhares de palestinos que, literalmente, não têm para onde correr, porque estão sob uma prisão ao céu aberto, que é a faixa de Gaza.